Olá pessoal, tudo bem? Mais um show de artesanato, uma enciclopédia de lindos cestos e maletas artesanais desse pó natural. Vem comigo, tá bom? E curta este lindo vídeo até o final, fazendo as três coisas para ajudar o nosso canal a alcançar mais pessoas, tá bom? Curta, comente, compartilha o vídeo assim que vai acabar. Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no meu canal, que tem me ajudado até hoje, tá bom? E você que assiste nossos vídeos, mas não tomou a decisão de fazer sua inscrição, nos ajude. Inscreva-se no canal, tá bom? E compartilha o vídeo, para que o nosso canal venha a alcançar mais pessoas, tá bom pessoal? Vou ficando por aqui. Curta este vídeo até o final. Fique com Deus. Até a próxima. Uma briga. Tchau. 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 Tchau.